Rapaziada, quer ganhar uma grana? É só baixar o aplicativo da Melis clicando no primeiro link da descrição aí É 100% grátis e confiável, né? Dá para ganhar aqui indicando, ó Você ganha 20 aqui por indicado Dá para ganhar aqui com nota fiscal Você vai escanear a nota fiscal normal Aquela nota fiscal que você compra ali no mercado, farmácia Você vai escanear aqui no aplicativo e vai receber uma parte de volta Dá para ganhar aqui também com compras na internet, ó Com a promoção aqui, ó Amazon 100% de cashback Magazine Shopee Limitada a R$19,90 Ou seja, cara Se você comprar um produto de R$19,90 Vai sair de graça para você Porque você vai receber de volta Clica no link aí Baixe a Melis 100% grátis e confiável Vem ganhar uma grana, vem Eu tenho uma proposta boa Proposta boa Fecha aqui, hein, rapaz Eu tenho uma proposta boa Proposta boa, viu? Aquele que ele me encontrou aqui é corra boa A moto não está aqui não, cadê a moto? Cadê a moto? Pronto Fechado Eu tenho uma família Você está no único que está lá E está no único Está com grande 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 . quem é? é abre quem é? abre abre aí quem é? se não abre mais abre aqui abre aqui bestaeta, é eu o bicho já estava correndo bruto está aí com o facão pera aí, é eu rapaz é eu rapaz, já está aí com o facão e enxasar essa tua aí hã? e enxasar essa tua aí só uma brincadeira pera bicho, pera bicho, pera ei, deixa tu falar, você mudou o safado no lugar? ô xin, por que tu guarda tua moto dentro de casa? é porque é minha, a moto e a casa também deixa tu falar tem que falar, vem pro lado aqui tem um negócio nessa safada aqui corra bonita ei, ei, ei não mudou o safado no lugar, hein? pô, e é meu também não, eu estava começando não mudou o safado no lugar é isso aqui daí ah, é isso aí que o negócio que carrega o safado não, é a televisão comprei esse daí, ó, pequenininho achei, achei comitinho, bocadinho por que que você sei paciência ei, mas esse negócio aqui ele carrega ele disse que esse negócio não tem uma moto tem função né? senta aqui olha o conversário, vem pensa aqui aqui é o que? roupa que tá do mui? é não, aí eu botei pra escorrer o calinho aí pra me beber mais tarde que eu gosto de beber mais tarde só que não pode saber nós três por enquanto eu quero fazer uma proposta pra tu é o que? é o negócio de dinheiro é o que? é o negócio de dinheiro o negócio de dinheiro? não pode fazer que fala que vai fazer uma proposta pra ele que ele vai ficar pensando que é um negócio de dinheiro, já calma caroço de seriguala, né? caroço de seriguala é complicado deixa eu falar, é o seguinte, é porque eu estava em casa pensando, entende? senta ali, pra tu gravando nós direitinho vai gravar um rodouro aqui ah, vamos saber senta naquele banquinho ali rapaz, pra tu ficar de frente pra mim não sei se você está moendo meu cabelo rapaz, senta bem ali pra nós olhar em tua cara rapaz, senta ali, nesse banquinho aí e aí eu só vou te escutar quando eu estiver lá é porque pra nós ficar olhando um olho do outro com ação não deu certo é porque assim, eu estava em casa estou gravando ali o vídeo pro pessoal porque assim, é uma coisa diferente entendeu? eu nunca vi eu já vi isso, eu já vi o pessoal fazendo isso acho que em programa de televisão só, não sei, acho que tem um programa de televisão que é assim mas no YouTube mesmo, pode dizer assim rapaz, fez isso aqui no YouTube fez um negócio de dinheiro mas tu não vai dizer não Guilherme não, rapaz, mas porque eu estou gravando então eu vou explicar pra galera também eu estava em casa pensando meu Deus do céu, eu preciso pensar numa coisa inovadora diferente inclusive num conteúdo diferente pra galera que eles vão curtir, eu acredito, né? uma semana de vídeo diferente assim uma semana toda e pra gente ter uma experiência também e saber como é que vai ser isso, né? por quê? rapaz, calma, vou chegar lá não, mas tu estava conversando um monte aí não falou nada não, eu vou falar aqui eu tenho que te explicar pra depois eu te explicar o porquê, entendeu? então é um monte de benefícios uma semana inteira gravando vídeo diferente pra galera viver uma experiência diferente pra nossas vidas entendeu? e depois nós vamos poder dar o depoimento pra se outras pessoas quiser fazer também e falar tu vai falar como foi tua experiência mas é pra fazer o quê? tu vai falar como foi tua experiência com ela eu também vou falar como foi minha experiência com ela com ela, né? e nós vamos começar quem sabe incentivar outras pessoas a fazer isso também é o porquê, rapaz? eu vou falar, rapaz é porque é o seguinte eu estava em casa pensando pensei mas tu revelou isso aí cinco vezes já, mano tu não vai dizer não o que é? aí eu pensei eu ainda pensei assim rapaz, acho que eu não vou falar com o Brutinho não porque eu acho que ele não vai aceitar não aí eu vim justamente com esse pensamento não, eu vou falar pra ele todos os benefícios que a gente pode ganhar com isso pra ver se eu convencer ele e estou aqui ganhar o quê? o quê? o que é? calma rapaz, tu é muito sem paciência esse bicho olha, mas se tu não vai falar nada tu se arreda daqui de casa eu vou falar, rapaz calma, sou sério o sol começou a bater aqui mas não tem nada aí é o seguinte o brasileiro é assim como eu falei eu não estava no carro pensando pensei, pensei, pensei não, isso ai vai falar pra tua mãe agora mas tu não quer mais saber da porquê não tu não vai falar o que é não você aterrou falar para mim se tu pode ficar naometra na peste de vergonha as coisas é conversada, polina então é o seguinte eu falei que o francês que o francês já sabe o que é é a luz única pessoa que sabe por enquanto não, põe farrelo e tu então vocês que sabem o que é que pra mim ninguém vai contar nada de porquê né eu e o francês já sabe aí é o seguinte eu vou conversar contigo e depois nós conversa com elas para ver se já dá tudo certo com elas quem? que é toda hora que eu falo elas, elas e quem é? aí é o seguinte, eu estava pensando no momento eu falei o que que tu acha de nós passar uma semana, uma semana inteira mas nós pode gravar essa semana todinha de conta rapaz, mas tu já falou isso aí, rapaz tu não vai dizer não, que porquê é que tu quer? o que que tu acha de nós trocar de casal e passar uma semana trocar de casal? como assim? o boi é lá e tu vai te dar para a carra da pé não, 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 não eu vou andar com viadas quando macho tu não está entendendo tu vai te reventar para a carra da pé eu não faço isso aí, nem de mimar rapaz, não é isso aí não, tu está entendendo as coisas por baixo tu está pegando as coisas muito por baixo, é o seguinte tu não tem tua namorada, quem é tua namorada? Liliana pois é, Liliana é tua namorada, cadê ela? está lá para dentro, está se delhada lá para dentro do quarto que era, que porquê era? é o seguinte, pois presta atenção, não tem tua namorada, Liliana? tem e eu também tenho meu namorado, minha namorada não, noiva, Raquel, não é? tem rapaz, tu não sabe o que tem e para que tu está me perguntando, eu sei que tem é isso que eu quero te propor, nós trocamos de casal por uma semana tu vai ficar com Raquel e eu vou ficar com Liliana, nós vamos trocar de casal agora vai ser por uma semana para nós experimentar testar e aí, é isso aí ai que putaria do cão essa daí que tu está me propostando, mano? não é rapaz, está para tu não caralho, por isso que eu expliquei eu não vou querer fazer essa vergonha dessa daí, tu o cara da igreja, cara tu, 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 tu não rapaz, calma aí, tu arrumou uma bacia de cor eu sento agora lá vamos começar aqui, vamos começar aqui rapaz, tu quer me, tu, tu está me chamando de moda aqui da minha mulher e tu me dá a tua mulher, eu quero que ela de mulher, tu para que? senta aqui para nós negociar a cena da igreja que peixe é, o que é? é assim, senta aí, senta bem aí, rapaz, com o negócio cheio de álcool, mas vamos sentar, ratorrela é o seguinte, eu acho que as corra é conversada as cora é tudo, a gente só vai conversar tu achou meio ruim isso aí parece, parece que não gostou não vou fazer a pelança aí não, tu é bestalhado mas vamos fazer rapaz só por uma semana rapaz rapaz, uma semana para fazer, certo, coisa rapaz, tu vai te arrebentar para a cara da besta e depois eu vou empanhar minha mulher, está toda foda não vem aqui rapaz vem aqui vem aqui rapaz vem aqui rapaz rapaz rapaz, espera aí o que é? as corrasas as corrasas, vai começar para com isso aí rapaz que é negócio de corresta, de correstada o que? o que? vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui vem aqui rapaz ai cachorro cachorro, cachorro tu me mata pera aí, pera aí pera aí, pera aí é o seguinte, vem aqui para nós começar, é o seguinte vamos fazer assim pera cachorro, pera aí, pera aí pera aí rapaz vai para lá vamos fazer assim um negócio diferente então é rapaz pera aí, rapaz rapaz, o cachorro está brabo hoje, abarra esse cachorro bota ele para lá para nós começar direitinho é o seguinte pois vamos tirar na sorte no pau limpo então o que? vamos no pau limpo aqui, aí se se eu ganhar nós vamos, e se tu perder a nossa deixa quebra não é ramos para onde? fazer a cerveja que tu está falando aí rapaz rapaz rapaz, vamos fazer assim tu não está entendendo não eu vou te explicar agora pera aí, pera aí pera aí, pera aí o cachorro está me mordendo rapaz, vamos entrar na banhinha de cá para nós começar melhor rapaz, mas eu estava dentro de cá e tu me chamou para cá para que então? rapaz, sai sai, 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 sai o cachorro está me mordendo isso é impossível tu está ficando é bestaiado tu está ficando é doido vamos fazer assim, prenda o cachorro aí para nós começar mais lá direitinho é sério, não, não não, não brincadeira tem hora mas eu vou te falar um negócio sério mesmo agora vai, sério prenda lá o cachorro aí para nós começar direitinho vai vai oi? só para nós começar, prenda lá o cachorro só para nós começar vai vamos arriscar a pé vai lá, vai vai é o seguinte eu agora tenho uma proposta boa que eu tenho certeza que eu vou aceitar isso ele não está entendendo não mas você não está entendendo homem, eu já entendi é assim é que tu já me botou lá para dentro é assim é pra você é porque você está achando que não vai ter tu está achando que não vai ter benefício é o seguinte rapaz tu vai passar vou te explicar mais claro aqui de uma forma clara para eu entender tu vai passar uma semana namorando com minha namorada e vou passar uma semana namorando com minha namorada tu vai passar uma semana namorando com a mulher com café porra e que tu vai correr essa friscura dessa quando tu quiser namorar com uma mulher tu te põe para a rua tu vai namorar com uma namorada dos cabai na feira Não foi a querer namorar com namorada minha, não! Pois tá bom, tá bom! E mulher minha, mulher minha! Mulher minha, cava no mestre, não! Cava com foda da puta da peste! Não vai te dar pra carra da mesta russa! Olha essas conversas aí! Não vai conversar com o que eu faço pra carra da peste! Eu não tenho nada a saber com o que eu faço dessas tuas aí, não! Vai te dar pra carra da peste! Tu me machucou, rapaz! Sim, eu quero saber de porquê nenhuma! Põe se acesse a renda daqui! Que arremenda daqui! Vamos fazer o último apelo! Não, para aí! Não vem pra agressividade, não! Para aí! Que apelo, mano? Pelo amor de Deus! Me já disse que eu não quero fazer porra nenhuma! Eu não quero fazer porra nenhuma nenhuma! Não! Vamos conversar com elas! Nós vamos conversar com elas! Nós chamar elas duas aqui! E se ela disser que não, elas deixa quieta! Agora se ela disser que sim, aí nós vamos mais no seguinte! Não! Mas peraí, peraí, peraí! Eu não quero! Não quero não! Mas parando pra pensar aqui! Parando pra pensar aqui! Olha uma ideia! Porque se tu aceitar! E tu vê que... É uma semana todinha nós gravando vídeo, rapaz! E tu vê que ela quer... Gravando vídeo como? Preste atenção! Vai te dar vergonha gravar vídeo! Tu vai te arredar com a cara da besta! Olha! Não, mas... Mas se eu fosse tu deixava, deixava! Porque se ela aceitar sair tudo... E eu vou ganhar aqui perto disso aí! Peraí! Tu acha que tua mulher vai aceitar? Peraí, peraí! Deixa eu fazer um acordo com ele aqui direito! Peraí, deixa eu passar aqui! Nós vamos ligar... Eu chamo tua namorada aqui! Eu ligo pra Raquel! Ela vem aqui! Tu dá uma proposta! Nós dá uma proposta! Se elas aceitarem, nós caem pra dentro! E se não coisarem, nós deixa cá! Rapaziada! Quer ganhar uma grana? É só baixar o aplicativo da Melis clicando no primeiro link da descrição aí! Grátis! E confiável, né? Dá pra ganhar aqui indicando! Você ganha 20 aqui por indicado! Dá pra ganhar aqui com nota fiscal! Você vai escanear a nota fiscal! Normal! Aquela nota fiscal que você compra ali no mercado! Farmácia! Você vai escanear aqui no aplicativo! Vai receber uma parte de volta! Dá pra ganhar aqui também com compras na internet! Olha a promoção aqui! Amazon! 100% de cashback! Magazine Shopee! Limitada a R$19,90! Ou seja, cara! Se você comprar um produto de R$19,90! Vai sair de graça pra você! Porque você vai receber de volta! Clica no link aí! Baixe a Melis! 100% grátis e confiável! Vem ganhar uma grana! Vem! Tchau!